Aquele jacão que você tava demonstrando há um tempo atrás, era digno de... É? É que meus bonecos é tudo 880, tá ligado? Ou, tipo, dali ou fome, entendeu? Tá foda. Tá ligado esse Mordekaiser aí que você viu? Peguei com o Iodão e falei, não, Iodão, relaxa, cai contra o Mordekaiser, jogo virou, eu nunca fidei tanto na minha vida. Não, mas tá suave. Mandou bem, mandou bem, Pipe. Presidente da Twitch, cedo ou tarde iremos dominar todo mundo. Nossa hegemonia está cada vez mais forte. Azubo e Cuba, chafona de base. Presidente da Twitch, também donatou, pimp e morto do Sky 20. Aproveita que ele já tá aí, pede um contratinho pra mim aí. Pô, estribou 12 horas por dia, entretenimento. Tá sem contrato? Tô, pô. Tô na raça aqui, Joveiro. Mas você não tá com sub? Não, pô, eu tô com sub, eu tô com a parceria. Eu não tô com um contrato de minutagem, foi isso que eu falei. Ai, caralho, velho. Ai, 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 ai. Gente, quem sabe esse seu louco de toddy é o Jamaga. É o Jamaga, mas lindo. É o Jamaga. É o Jamaga difícil. É, o Jamaga. Free video. Ah, Joveironi, relaxa, relaxa. Pimp, não brinca, pimp. É, não, relaxa, relaxa. Não, Joveironi, eu tô safe. E tá vindo na crescente de um KDPDF. E eu tô safe, Joveironi. Foca aí na sua Django que o top já é free. Esse jogo, mano, você faz o que você quiser, velho. É, mano. Eu acho que esse jogo, eu sei que você sabe o que você tem que fazer, tá ligado? Você não quer ser chato. Mas, mano, bot tem pressão. As sugestões ainda mais do Django ou da Submarino? Bot é full pressão e top eu me garanto. Mano, ou você dá cover pros caras e trapa o cara lá, mano, você tá ligado. Mas o Full Air Farm, o Full Air Farm, o Full Air Farm? Full Air Farm, dale, mano. Tá zicando demais. Rapaziada, no TFT eu até zico. Simité, um lixizada. E como é que tava o inglês lá na gringa? Tava suave? Como é que nada, velho? Fome ano passado. Tava pra conversar suave, pra fazer os balões. Ah, trocar aquela ideia lá é difícil, né? Porque o vocabulário... Mas, pô, entendia tudo, falava o que queria. Ô! Pô, guardaram aqui, hein, mano. Você... Come aí, come aí, Pimp. Come aí, come aí. Eu confio em tudo, pô. Vai, vai, grava, cara, men. Mano, eu boto fé que essa matchup é muito minha, mano. Essa Riven aqui, tu sabe quem é? Sei não. Rivali. Aparentemente, eu bem Riven, safado. Eita, solado já. Solou, solou? É, tô tentando aqui, né? Prolei. Deus, Pimp, Deus. Fomei um banque. Essa viagem fez muito bem pra gameplay. Velho, ia solar esse filha da puta também, roubado. Deve falar da gameplay. Não, eu já tava morto ali, eu só tava concentrado. Eu tô chegando aí. Eu vou aí, mano. Pode ir, pode ir. Vou comentar, vou comentar. Pode ir, arregaça, arregaça. Quem que a gente vai focar aqui? Le cinzada, le cinzada. Tô pegando a Irelia aqui, tá vendo? Brotei, brotei, brotei. Eu broto, eu broto. Fala, xô. Eu preciso deixar a Eevee voltar, eu não posso ficar aqui, não. Eu ganho dela no all-in, mano, mas nessas trocas pequenas ela me arregaça. Sim, sim, exatamente. Tem que ativar a passiva. Tá embaixo da torre, é me aqui. Ainda mais que eu tô sem flash. Eu não quero! Família! Sabia que isso ia acontecer. F*** de fossa. Que isso? Chamou de eu, amigo. Vai ter volta. Hoje eu vou comer peixe frito na janta. Trove, dá um B.O. aqui, mano. Z2, Z2. Nidio. Ela tinha TP de vantagem. Muita chance de pôr. Toma aí, que é uma soma. Matou, matou, matou. Nice. Caralho! Porra! Vai puxar pra mim, velho. Tô felizão, mano. Achou que eu tava morto, né, chat? Você tá no ano e calcula tudo. Como é que tá a treta aí? Vou brotar, vou brotar. Você mata? Não. Você mata. Ok. Boa Juve. Nice, Johnson. Ó, na moral, você não viu lá... Calma aí, calma aí. Foi mal. Você não viu lá casa de papel, não? Vi não, velho. Mano, eu comecei a ver, velho. Tipo, agora, né? Eu sei que essa é antiga, né? Mas você sabe como é a vida de streamer, né? Mano, muito da hora, velho. Sério mesmo. Muito da hora, velho? Muito foda. Porque, mano, você fica... Caralho, o cara é muito zika, mano. Eu não tenho iniciativa pra assistir, tá ligado? Porque é que é da hora. É uma série de 1200 Ki, velho. Ixi, maria. Malhei, 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 malhei. Falou, malhei. Caralho, rapaziada. Top do meu Johnson's, mano? O que é essa, velho? Que isso, velho? Não foi my bad, mas sei lá. Mano, eu esperava que ia ter 89 caras no top, né? What the fuck, Joss? Isso aí foi claramente... Os caras vieram de gangue pra te matar, velho. Querem fazer vídeo em cima de mim. O bot deles foi cobrado. Ah, agora que eu vi, mano. Você viu quem que é o Jim? É o Drogo Olhos. Drogo Olhos. Ô, mano. Ô, na moral, mano. Eu não sou de, tipo, tá ligado? Tá falando. Mas eu, mano. Depois eu dei um pulinho ali na live do Drogo Olhos, sabe? Depois que você já tinha vazado. Meu amigo, crime. Crime? Crime do Alocreme? Mano, era uma fome... A noite do crime continuou, né? Puta que pariu, velho. Holy moly. Botou uma beleza, tá puto. Fudi a vida dele, fiz a dele. Aí, meu lindo! Pô, aí, o miserável. Nossa, os caras já estavam na surdina da Drina. Nunca subestime seu enemigo, Pepe. Paguei o preço caro. Vontade de ter lá e matar o clovão, velho. Eu só não faço isso porque vai ser só uma kill, velho. Olha o que acontece, Juve. Dá-lhe, Johnson. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, Pepe. Nossa, velho. Como assim? Ninguém morreu? Mano, isso foi muito ruim, velho. Não, vai cair pra este brinque, quer? Não, eu digo, tipo assim... Não, eu esperava que fosse melhor, tá ligado? Pô, esse Red aí tá pra jogo? Não, não, não. Me curta em mim. Ai, ai, ai. Esse Red tá pra jogo, Juve? É, Johnson. Pegou pedra e quer. Você pegou uma torre toda aí, mano. É. Pode pegar... Ô, Gorone. Não, eu te garanto que eu vou fazer um bom uso. Ô, eu tô muito afobado nesses smites, mano. Que canseira. Aí, jogou o que joga, né, bingar do dobro. Hein, olha das puta. Aí, 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 humilde. O cara vai brotar top aí pra te matar, listara. Sai fora, sai fora, sai fora. Mete o pé, mete o pé. Se dá pra meter o pé. Tô brotando, tô brotando, tô brotando. Não sei lá, velho. Caralho, mano. É pra uma CC. Meu Deus. Meu Deus, eu levei descer. Tá bom isso aí? Tá bom não, velho. Mano, sei lá, velho. Se ele estar toda hora dando roaming, velho. E o Miss Severe Bot, eu acho que era pra tá cobrando mais. Não, mas esse vinho pimenta, ele gosta de, né? Ah, gente. Deixar o nome na jungle, né? Quer dizer, sai da jungle, mas a jungle não sai dele. É foda. É o Drogolhos aqui. Tu mata? Tu mata? Ah, tô tentando aqui, mano. Pronto, eu broto, tá? Pró, xô. Correu. Surtou, surtou, surtou. Ainda bem que o Drogolhos é amigo, né? Drogolhos family friendly. Opa, Felipe, valeu pelo subscribe, meu mano. É pro fake, porque o bagulho é doido. Pelo bizarro foi que esse cara aí, velho. Eu ia ganhar o lane dele, velho. Mas bota o fake late, é nosso. Vamos lá no drag. Ah, você não vai dar B. Você não vai dar B. Você vai vir drag. Vai vir drag. Drag, Yumi. Tô dando a calma, velho. Pelo amor de Deus. Eu tô sem smite, velho. Opa, Drogolhos tá sem smite. Pegou ele assim. Você mata o Lee? Você mata o Lee? Tô seguindo o track, tô seguindo o track. Matei o Lee. Falei o Pimp. Boa, Jones. Aí, outro como vem. Boa. Boa, Pimp. Caralho. Chama, Juvironi. Chama, Pimp. Ainda bem que a Yumi não deu B, velho. Um mute. Nice. Tô espacado, Juvironi. Na, 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 I'm feeling so flat like a Pimp 6. Ó, se a Yumi vier, eu vou de pau. Tem que ficar no cover aí pra pegar o resto. Ela tá aqui. Ó, vou ultar. Tá na Disney, velho. Tá não, tá não, tá não. Pra gente ajudar. Eu tô já esse cara aí, velho. Filho, os caras tabaram, viado. Tem o TP, tem o TP. Guarda! Cala, 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 cala. Guarda! Guarda, Yumi! Chega, 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 chega. Ela não deu Ward, velho. Velho, guarda! Eu confio, Juvironi. Meu Deus! Mas não é possível que o cara não tinha uma Ward, velho. Vem aqui, Gihandado. Ah, velho. Não deu nem tempo de matar ele. Caralho, mano. Que prazer, Pimpé! Uh! Ah, ela não tinha, mano. Caralho! Nossa, nice, Juvironi. Pode. Sensacional, família. Sensacional. Não, que roubo de baró. Que roubo de baró. Que roubo de baró. Salve, YouTube. Salve, YouTube. Puta que pariu, família. Maravilha, maravilha. Mandou muito, mandou muito. Tio Henrique. Pro Du, Pimpironi, acabando com o Jean Magro e companhia. Jean Magro e amigos. Jean Magro e amigos. Dale, dale. Depois do free game vem o quê? O free ad. Pode virir com a enxate. Dale. Tem ou... Juvironi achou o Du com o Pimp, autofill. Ia ser... Dois games de uma hora. Eu tô... Eu tô me surpreendendo até, velho. Uma vitória e uma derrota. Mas a True da True, dois games de 20 mil e duas vitórias, né?